Música Olá, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber, namastê bitch Então vamos começar mais um diário da minha recuperação E eu espero que esse seja o último Não o último, essa palavra não é correta Eu espero que a partir de agora eu consiga realmente dar um espaço maior entre esses vídeos Porque eu já melhorei, não tô 100% Mas a minha pele não tem mais aquelas feridas Tem só uma pequena feridinha Tá ficando bom Então agora o processo é lento, é cuidar É tá usando sempre hidratante Colocando alguns curativos, colocando essa meia especial que eu tenho que usar E por aí vai E é assim que eu vou melhorando Basicamente, acabei de chegar no hospital Eu tô muito estressado Mas isso é uma coisa que me fez pensar bastante Que eu tenho que dar uma melhorada nesse meu estresse também Por quê? Porque eu chamei um táxi pra vir pra cá E eu liguei pra minha companhia uma hora e meia antes E o táxi chegou na minha casa depois de 50 minutos E eu ligava a cada 10 minutos Cadê esse táxi? Cadê esse táxi? Cadê esse táxi? E toda hora eles me diziam Tá chegando, tá chegando, tá na sua rua E aí eu liguei pra reclamar Minha última ligação foi reclamando E a responsável falou Olha, nós somos uma ponte entre o cliente e o táxi Então a gente tem que confiar nele Se eles mentem não é nossa culpa Eu falei, como assim? Não é nossa culpa Isso significa então que pra usar o serviço de vocês Eu tenho que ficar o Deus dará Talvez vocês venham Talvez vocês não venham E vocês podem mentir à vontade Porque o motorista mente Enfim Pouco caso Desleixo Coisas ruins acontecem aqui na Austrália também Já cheguei aqui estressado Em cima da hora Mas enfim Abafa também Eu quero que eles se dane Ok Recado dado Agora então Vou conversar com as enfermeiras E com o médico E acho que vai ser aquela coisa de sempre Fazer curativo Ver que tá tudo bem Conversar com o médico também Pra pedir os certificados De que eu estou de licença Porque a companhia de seguro Não para de ligar E não para de me encher o saco pedindo isso Mas enfim Hoje eu resolvo minha vida nesse sentido E eu espero A partir de agora Voltar com a programação normal do meu canal O que que é isso? Fazer meus vídeos do jeito que eu gosto Viajando Falando sobre a Austrália Os meus desafios Respondendo perguntas Enfim Toda aquela coisa que você já conhece Então vamos embora Porque eu já tô atrasado Quer dizer Eu sempre chego num lugar Com uma folga de meia hora Mas hoje eu tenho uma folga de dois minutos Então vamos lá agora E... Bom, você vai acompanhar comigo, tá? Vamos lá Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber Então, tô aqui já no hospital E... Vou ver agora o curativo Eu acho que tá bom Vou te mostrar Porque eu vou ter que tirar tudo ele E aí vou limpar aquela coisirada toda Mas eles vão ver o resultado, tá? Tirar Tem que manter isso aqui Porque isso aqui eu lavo Porque dá pra usar de novo Tirar Só tem uma ferida Então... Continua essa feridinha Mas olha como tá bom Tá bonito, né? Então tá Basicamente fazer o curativo Começar com as enfermeiras Falar com o médico E ver quando é que eu tenho que voltar E enfim Vou te manter em formato, tá? Limpar com creme E agora Enxaguar Fazendo movimentos circulares Isso aqui tem que tá completamente limpo Então Jogar muita água Muita água E limpar em movimentos circulares Aí sai meio rosinha, tá vendo? Um saco Mas faz parte, né? Muito Bepantene Esse aqui Muito disso Passar na perna inteira É só tomar cuidado pra não passar na ferida E eu vou voltar a usar Essa meia aqui Não Essa Aí, acabou Voltei a usar A meinha bege Que faz compressão E fica legal, né? Agora eu vou falar com o médico Porque A minha medicação Acaba em dois dias Uma das E eu, pra falar a verdade Tô com um pouco de medo De tomar Só um remédio Não quero ficar sentindo dor Vamos ver o que ele fala, né? Olha isso Isso aqui é o meu arquivo Olha quanta coisa Muita coisa, né? Isso é uma prova concreta De que eu já dei muito trabalho Pra esses médicos, viu? Olha Pô, não vou mostrar tudo Porque nem pode Mas isso aqui É a entradinha Desse lugar Onde eles cuidam da gente Então Quem fica aqui Aqui tem uma camona Então Quem vem pra cá É porque pode vir Só ver o curativo Pra ver se tá tudo bem E depois ir embora pra casa Se for complicado Vai pra lá E aí é internado Que não é meu caso hoje Graças a Deus Então tá Deu tudo certo Tô indo embora agora pra casa Não tem muito o que fazer Basicamente O meu remédio acaba daqui a dois dias O médico pediu pra parar de verdade Então eu vou ficar tomando um remédio a cada 12 horas Eu pra falar a verdade Fico um pouco assustado em relação a isso Mas foi o que ele falou Não importa A gente tem que começar a cortar o medicamento Até que vai chegar um dia que você não vai mais precisar usar Dá um pouco de medo Porque a dor que eu sinto é horrível E pela primeira vez Eu tô tomando remédio e não tô sentindo nada Então Esse conforto é muito bom Essa sensação de saber que eu não vou sentir dor Que eu posso levar uma vida normal Mas faz parte E principalmente o que que acontece As pessoas ficam viciadas no remédio Isso é uma coisa que eles tentam evitar E eu acho sinceramente que eu tô nessa fase Eu tô viciado no remédio Então é tipo uma muleta, sabe? Que te dá segurança E é isso Então tá a hora de ir embora Pra variar fui muito bem atendido Foi tudo muito bom Tudo muito maravilhoso Como sempre E eu estou melhorando Então é isso Basicamente a partir de agora Eu volto a colocar no meu canal Vídeos legais Porque eu acho esse tipo de vídeo uma chatura Eu vivo dizendo isso Agora não tem mais sentido ficar postando vídeo da minha recuperação Porque eu tô indo muito bem Obrigado Então claro que eu vou estar te mostrando De vez em quando As minhas visitas aqui no hospital E mostrando a minha recuperação Mas agora o processo é muito devagarinho Então eu vou estar te mostrando A minha perna melhorando Mas isso vai levar anos Foi o que eles me disseram Então é uma coisa de ter paciência E pro canal ficar sempre legal Eu volto a fazer os meus desafios Minhas viagens Com perguntas que eu respondo E também meu vlog Onde eu falo de absolutamente tudo E claro O que as pessoas mais gostam Austrália Falar sobre Austrália E mostrar Austrália Então é isso Obrigado por fazer parte Desse meu diário Da minha recuperação Você não tem ideia De como isso foi importante pra mim E como isso me ajudou E eu paro por aqui Agora E já falei De vez em quando Mostrando umas novidades Mas de vez em quando Tá? Então é isso Eu espero que você tenha gostado Muito obrigado pela sua audiência A gente se vê no próximo vídeo Namastê, bitch Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON